Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Meu Mundo. Na cidade de Cianorte, eu vou fazer um passeio com meus amigos que vieram de São Paulo. E vocês que já é inscrito, agradeço pela sua inscrição. E vocês que não é inscrito, deixe a sua inscrição para ajudar o canal, deixe seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Obrigado! Oi, meu nome é Maciel, sou de São Paulo. Olá, sou Diana, de São Paulo. Sou Andrew, de São Paulo. Essa estrada que sai do distrito de Vidigal, em Cianorte, e vai até para o município de Jussara. É uma estrada que percorre em torno de 8 quilômetros. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso aqui para quem não conhece é plantação de soja. Olha que bonito. Paisagem muito bonita, umas montanhas lá no fundo. Parando para descansar um pouco. Então, essa aqui é a estrada que vai do Vidigal, que é um distrito em Cianorte, no Paraná, e vai até a cidade de Jussara. É um lugar bem gostoso, onde tem bastante plantações, tem bastante matas, cachoeiras, rios. É um lugar bem gostoso também para conhecer, passear com a família, com os amigos. A CIDADE NO BRASIL Já estamos no meio do caminho. Fala alguma coisa, Diana. Está muito quente. Esse aqui é o Rio Ligeirinho. Olha que bonito. E aí A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.